As batalhas se intensificam. Depois do herói da marinha aparecer no covil dos piratas do Barba Negra, Garpe agora precisa enfrentar o seu primeiro discípulo, o ex-almirante Aokiji, que luta para defender o território do seu atual capitão. Quem será que vai vencer? Do outro lado, Barba Negra sai vitorioso da sua luta contra Trafalgar Law, que foi completamente derrotado. Galera, vamos falar hoje sobre o capítulo 1081 do mangá de One Piece, não antes de você sempre mandar aquele Galaxy Impact no botão de se inscrever no canal, galera, e estourar o sino de Skype para sempre saber quando tiver vídeo novo. Muito obrigado a todos os 700 mil inscritos aqui no canal, preciso agradecer mais uma vez a vocês isso, mas a luta não para. Lembra de fazer a sua votação diária, e se a gente conseguir a primeira colocação e se mantiver até a segunda-feira, eu já consigo me classificar para a próxima fase do prêmio Ibesh, e aí eu consigo dar uma pausa para vocês por mais algum tempo, beleza? E já que a gente está falando do homem nesse vídeo, o figure de destaque de hoje vai para ele, o ex-almirante Aokiji. Vocês sabem que eu adoro colecionar, é só ver o cenário do canal aqui atrás, e por isso muita gente me pergunta onde comprar Action Figures. E eu queria recomendar para vocês mais uma vez a loja parceira aqui do canal, a Ichiban Action Figures. Lá você vai encontrar o maior catálogo de figures do Brasil, seja de One Piece ou vários outros animes. Tem tanto figures mais acessíveis, quanto figures para colecionador barra pesada, como esse aqui. Vocês vão ver algumas imagens do catálogo, e é um mais irado que o outro. Tem do Luffy, do Shanks, Mihawk, os almirantes, e a lista vai longe. Mas ó, figure bom acaba rápido, eu sei o que é me arrepender por não ter aproveitado uma oportunidade como essa. Então, se você viu algum figure que você curtiu, garante logo o seu, e aproveita e usa o meu cupom BRUNOB20 para ter desconto na sua compra, seja pelo site ou pelo WhatsApp da loja. O link da Ichiban vai estar na descrição e no comentário fixado, e antes que você esqueça, porque o vídeo vai ser longo e até o final você vai esquecer, já deixa o site deles aberto para poder dar uma olhada depois, combinado? Vamos lá, galera. A gente viu no capítulo passado o Garp usando o seu Galaxy Impact contra a Ilha dos Piratas Ratinosso, e de fato foi um golpe extremamente impressionante, só que ao mesmo tempo o golpe também foi, de certa forma, favorecido pelo ângulo, pela perspectiva que a gente teve, que engrandeceu absurdamente aquele soco. Mas já nesse capítulo a gente tem um plano mais aberto, onde a gente consegue ver um pouco melhor as consequências desse soco. A gente vê logo a sequência do que foi o golpe no capítulo passado, e a gente vê ali o navio do Garp voando através de um propulsor que a gente nem imaginava que o navio dele tivesse, mas a gente vê também a área que foi destruída pelo golpe do Garp, que foi ali alguns quarteirões, vamos colocar ali algumas dezenas de prédios talvez, o que ainda é um soco impressionante, querendo ou não, mas realmente o capítulo passado fez parecer que ele tinha destruído quase que a ilha completamente. Logo depois vemos o Garp pousando do seu soco e reclamando, né? Quando foi que eu fiquei tão fraco ali com seus hakes vazando ainda do seu punho? Engraçado que essa não foi a primeira vez que o Garp reclama da sua idade. Na verdade, lá no arco de Enes Lobby, quando ele aparece, quando ele é apresentado mesmo como o avô do Luffy pela primeira vez, a gente vê ele também segurando ali o seu punho e reclamando, Ah, mas eu tô tão fraco ultimamente. E uma coisa é fato, personagens idosos, os velhos em One Piece, têm uma tendência de pagar de senil, que é uma beleza, galera. Por mais que eles tenham talvez ele realmente decaído, parcialmente de nível em relação ao seu auge, eles fazem parecer que foi um negócio absurdo. Ah, mas eu tô muito fraco e tal. E por mais que talvez tenha realmente uma diferença em relação aos seus auges, eu não acredito que seja uma diferença tão absurda assim como eles às vezes fazem parecer. Logo em seguida, a gente vê a reação do Kobe depois de ver todos aqueles marinheiros que vieram pra salvar a vida dele, né? Ele dizendo, até mesmo pessoas que não fazem parte da SWORD estão aqui por mim. E é uma perspectiva que lembra muito a reação do Ace quando ele presencia não só o navio do Barba Branca, mas todos aqueles navios aliados. Também aos piratas do Barba Branca indo até a guerra de Marineford, indo até a ilha de Marineford e tentar salvar a vida do Ace, né? Isso mais uma vez evidenciando o paralelo que o Kobe faz com o próprio Ace, também exercendo esse papel de neto dele. Nisso vemos o Prince Gruz usando do seu poder de argila pra conseguir amortecer a queda do navio do Garp ali na Ilha Pirata. E tem uma teoria muito interessante que eu queria compartilhar com vocês que postaram no grupo dos Brothers, que tá sempre na descrição, né? É um grupo no Facebook pra se você quiser participar das discussões. Só cuidado com a sanidade de vocês ao entrarem lá. Mas enfim, postaram uma teoria muito interessante correlacionando esse personagem com o Corazon. Pra quem não lembra, né? O irmão do Doflamingo que foi morto por ele. Cogitando a possibilidade desse Prince Gruz ser filho do Corazon. Porque, primeiro de tudo, além de ambos teoricamente fazerem parte da SWORD, pelo menos o Prince Gruz a gente sabe que faz parte da SWORD, e o Corazon, ele, bom, ele tinha toda a cara, todo o semblante de que também fazia parte dessa organização de marinheiros, mesmo a gente não tendo a confirmação, mas vamos supor que sim. O nome Gruz é uma espécie de pássaro idêntica a um Flamingo. Outra coisa, na sua primeira aparição do Prince Gruz, ele estava usando um casaco de plumas igual ao que o Doflamingo e o Rocinante usavam. E ainda na sua primeira aparição, foi justamente em Dress Rosa, na história de capa do Capone Bed. Dress Rosa, né? Que a gente sabe que é onde morava o Doflamingo e o seu irmão também. Além disso, o Rocinante tinha 26 anos de idade quando morreu, então ele poderia ter a lítido filho, né? Deixado um descendente antes da sua morte. A única coisa que a gente não sabe é o título de príncipe, né? Que o Prince Gruz, ele tem, se seria, querendo ou não, da sua linhagem de Teirubitos, ou por algum outro motivo que a gente não sabe. Mas é um personagem que parece muito o Rocinante, tanto em aparência, né? O seu cabelinho ali, meio onduladinho ali, caindo pelo olho. Enfim, muita semelhança esquisita e pode ser sim que a gente venha ter a confirmação de um parentesco entre eles. Mas seguindo o capítulo, enquanto o Kobe e a Ribari, eles correm em direção ao garpe, de repente a Ribari é completamente congelada. Um raio de friagem corre por trás do Kobe e a congela. E na página seguinte, a gente vê o ex-almirante Aokiji aparecendo. Gente, realmente estávamos errados. O Aokiji, ele não está naquele navio que está indo em direção à ilha Egghead. Infelizmente, a gente não vai ter a oportunidade de ver um Aokiji enfrentando um Kizaru da vida, por exemplo. Mas a gente foi agraciado com o Aokiji enfrentando o seu ex-mestre herói da marinha, Monkey de Garpe, galera. Mas antes da gente ver essa luta acontecendo, a gente vai para um flashback onde a gente finalmente entende o contexto de quando o Aokiji teve o seu primeiro contato com o Barba Negra para que ele fizesse parte da sua tripulação. Galera, que momento, galera. Que construção. A gente é levado a uma ilha onde logo de cara a gente já vê o San Juan Wolf completamente congelado do lado de fora de um bar. Enquanto isso, o Aokiji sentado do lado de dentro do bar e o Barba Negra aparecendo. Ei, que porra é essa? O que está acontecendo? Eu não posso usar os poderes do terremoto porque senão eu vou detonar os meus companheiros e tal. Quem foi que fez isso? Ah, não tem nem por que eu perguntar, né? É óbvio que ia ser você e tal. E o Aokiji lá, naquela mesa de bar, tipo garçom, naquele estilo ali completamente meio deprimido, né? Um ano depois da sua batalha contra o Almirante de Frota Akaino, dizendo que se ele estava procurando por briga, ele não estava de bom humor. Galera, que paralelo a gente teve com a cena do Shanks quando ele se encontra com o Mihawk. Lá no começo ainda da história, quando o Mihawk vai apresentar o cartaz de recompensa do Luffy para o Shanks. E o Shanks, ele está lá, né? Completamente também de mau humor. Só que logo depois, eles já estão de boa, já rola uma festa absurda e é a mesma coisa que acontece aqui. Todo esse momento de tensão do Aokiji ali dizendo que estava de mau humor e tal, que, pô, me deixa quieto, que eu também, né? Também meus ânimos, meu coração também foi quebrado. Você pode imaginar quem foi o culpado. Quase como se ele tivesse sido ali, como se ele tivesse tido uma decepção amorosa. Mas logo em seguida, a gente vê uma cena ali de festa absoluta entre o Aokiji e o Barba Negra ali, com os membros do bando do Barba Negra ali, festejando o monte, já compartilhando um monte de bebida ali. O clima é quebrado completamente. Um monte de piada é jogada ali entre eles, o Aokiji dizendo... Porra, muito bom, galera. O Aokiji no meio disso, inclusive, explica e mostra que perdeu uma perna quando ele enfrentou o Aokiji. Muita gente não sabe disso, mas essa é a primeira vez que a gente vê o Aokiji tendo perdido a sua perna dentro do mangá. Mas apesar da gente nunca ter visto isso antes dentro do mangá, a gente já tinha tido essa revelação muitos anos atrás. Lá em 2012, quando a gente teve o anúncio do filme Z, o 12º filme de One Piece, o Oda fez vários rascunhos de vários personagens adiantando o design deles pós time skip. E ele fez um desenho especificando todas as cicatrizes que o Aokiji recebeu da sua luta contra o Akaino, inclusive ele tendo perdido a sua perna. A gente inclusive vê isso sendo mostrado no próprio filme também, né? Depois aparece ele lá na casa de banho junto com o Banda e a gente vê ele só de toalhinha. A gente pode ver várias das suas cicatrizes, inclusive a sua perna de gelo também. Só que isso nunca foi mostrado no mangá e essa é a primeira vez que a gente vê isso. Então, pra quem não acompanhou esses materiais extras, o filme e etc, finalmente pode ter a oportunidade de saber o que aconteceu com ele. E quando eles estão falando de cicatrizes, como o Aokiji também causou várias cicatrizes no Akaino, que a gente teve já a oportunidade de ver também no mangá e no anime, é mencionado o tal homem da cicatriz de queimadura. Olha só como é que o diálogo flui entre eles de forma orgânica pro ponto que mais interessa pra gente, né? É explicado pra gente que esse homem com a cicatriz de queimadura possui, ou muito provavelmente possui, o último dos Road Poneglyphs, né? Apesar do Barba Negra não ter condição de conseguir o Dizou, e é dito pra gente que esse homem viaja num navio completamente negro e os navios que se aproximam são engolidos por um redemoinho gigante. Então, o que será que tá acontecendo exatamente, né? A gente tem a total suspeita de que seja o Jaguar de Sol que possua esse Road Poneglyph, seja lá como ele tenha conseguido, se foi através da biblioteca de Ohara que mantinha esse Road Poneglyph seguro, que faz total sentido desde, né, o século perdido, mas essa mítica do navio completamente negro, do que acontece com os navios que tentam se aproximar, e eles até cogitando que possa ser um poder de uma Akuma no Mi, é um negócio meio esquisito, né? Tem coisa que a gente ainda precisa descobrir sobre isso tudo. E o mais engraçado é o Aokiji dizendo, né, ué, se é alguém com cicatriz, será que não sou eu? Ele falando, apontando pras próprias cicatrizes, né? Muito engraçada essa cena, e logo depois a gente vê o Barba Negra e o Aokiji se desentendendo, galera, sempre tem, né, sempre tem, vocês se conhecem no bar, aquela coisa vira uma maravilha, todo mundo ali festejando e tal, até que alguém decide cair na porrada com alguém, né? É isso que acontece, e a gente vê isso acontecendo aqui, né, um atrito entre eles iniciando quando o bando do Barba Negra começa a se perguntar, pô, aí chefe, será que a gente, pô, não devia aproveitar, né, o cara tem uma fruta poderosa, se a gente conseguisse o poder da fruta dele, e aí, o que será? O Aokiji, ele ouve aquilo, meu amigo, e aí que o conflito já, a coisa já esquenta no bar. O Aokiji, ele congela alguns dos membros, de novo, do bando do Barba Negra, e o Barba Negra já fica, não, não, calma aí, pô, pô, calma aí, pô, mas veja bem, calma aí, não é, meu companheiro aqui, meu amigo falou besteira e tal, mas não é bem assim. E no fim das contas, o Barba Negra, ele usa um argumento extremamente convincente pro Aokiji dizendo, quando você é um pirata, se os interesses são em comum, então está tudo bem, você é livre pra fazer o que quiser, então seja parte da minha tripulação, galera. Ele chama o Aokiji pra fazer parte do seu bando, e a gente finalmente entende o contexto do porquê o Aokiji entrou nos piratas do Barba Negra, que muito provavelmente tem a ver com tal homem da cicatriz, que muito provavelmente o Aokiji já reconheceu como sendo o Jaguar de Sol, então ele tendo essa vontade de se reencontrar com seu ex-companheiro, até de marinha, né, porque eles eram ambos vice-almirantes na época do incidente de Ohara, então por isso que ele deve estar usando os piratas do Barba Negra como um canalizador, como um meio pra se encontrar aqui com seu ex-companheiro. Mas voltando ao presente, somos finalmente introduzidos ao Aokiji como capitão do décimo navio dos piratas do Barba Negra. Galera, por mais que a gente tenha entendido o contexto por trás de tudo, ainda não deixa de ser extremamente porra frustrante, de certa forma, a gente vê o Aokiji como um mero comandante de um imperador, gente. Pô, não tem como, galera. E com isso tivemos a quebra da teoria de que o Uruji faria parte dos piratas do Barba Negra como seu décimo capitão colossal, e tinham várias evidências, várias sugestões do porquê o Uruji viria a fazer parte dos piratas do Barba Negra. Primeiro porque vários dos supernovas, uma hora ou outra, acabam se afiliando a algum bando de imperador. Segundo, o próprio Uruji, ele, depois da Guerra de Marineford, observa a movimentação do Barba Negra e entende ele, interpreta o Barba Negra como sendo o epicentro de um grande furacão, ou seja, talvez fosse interessante pro Uruji se afiliar a alguém que, bom, fosse de certa forma um guarda-chuva pra ele, né, fosse uma proteção pra ele. E terceiro porque, bom, o Uruji precisa aparecer em algum momento, né, e até agora nada. Mas voltando ao capítulo, vemos o Garp e o Aokiji tendo uma discussão prévia antes deles caírem na porrada, e a gente vê um conflito de ideais entre eles. O Aokiji, ele menciona como ele sempre admirou o fato do Garp, né, do seu mentor, do seu antigo mentor, conseguir fazer tudo o que ele quisesse dentro da instituição da marinha, e como o Aokiji, ele também está seguindo esse mesmo ideal, ele também está seguindo, ele está agindo de forma livre, mesmo que essa liberdade tenha levado esses dois personagens para caminhos diferentes. Ou será que não, né? Bom, vamos discutir sobre isso daqui a pouco, mas a gente vê, a gente tem a revelação de que o Aokiji, ele foi o primeiro discípulo do Garp. E isso pode ter muito a ver com aquele tal favor que o Aokiji, ele devia ao Garp, que a gente viu o Aokiji, ele mencionar na Guerra de Marineford. Será que, bom, só pelo fato dele ter sido um discípulo do Garp, já teria sido o favor que ele teria recebido do Garp, o Garp não querendo ensinar ninguém, mas acabou acatando por ser o Aokiji? Ou será que em algum momento o Garp salvou a vida do Aokiji enquanto eles, bom, estavam lá exercendo as suas funções de marinheiros? Ou quem sabe o Garp tenha recomendado o Aokiji para subir de patente em algum momento, enquanto ele estava agindo como marinheiro ainda? Enfim, várias possibilidades, mas alguma delas pode se encaixar com essa relação de mentor e discípulo que a gente teve revelada aqui nesse capítulo. Inclusive, voltando mais uma vez ao filme Z, o 12º filme de One Piece, na mitologia daquele filme a gente tem a apresentação do ex-almirante Zepha, que teoricamente, na mitologia do próprio filme, ele teria sido o mentor dos três antigos almirantes pré-timeskip, e de vários outros marinheiros que fizeram seus nomes ali dentro da instituição, mas que não alcançaram o título de almirante ainda assim. Mas, bom, isso tudo aconteceu dentro da mitologia do filme, que não é canônico. E aqui, nesse caso, a gente vê que, na verdade, o Aokiji foi treinado pelo Garp. Óbvio que não impede dele ter sido treinado por mais de uma pessoa em diferentes fases da sua vida de marinheiro, mas, bom, a gente sempre vai priorizar aqui as informações de dentro do mangá. Finalmente, então, a batalha entre eles começa com o Aokiji usando o seu Iceboro, a mesma técnica que ele usou contra o Barba Branca na Guerra de Marineford, mas que, assim como contra ele, contra o Garp também não surtiu efeito algum. O Garp, ele consegue sair daquela bola de gelo e vai pra cima do Aokiji ali numa espécie de soro, numa velocidade muito alta, e agarra a cabeça do ex-almirante, dizendo, pessoas indecisas são fracas. Mas, Blue, Roro, enfia ele e joga, ele arremessa ele pro fundo da terra, galera, com seus hakes vazando ali também no punho. Gente, bom, e finaliza dessa forma, pelo menos, por enquanto. Tomara, Deus Oda, queira que sim, que a gente continue vendo essa batalha no capítulo que vem. Mas, algumas observações sobre essa batalha que a gente teve por enquanto. O Garp, ele permanece na vantagem, o que o Oda, ele tá dando um hype muito bom no véio. Por enquanto, por enquanto. Mas uma coisa curiosa é como essa batalha, ela, por mais que ela pareça muito convincente, eu não deixo de desconfiar que ela talvez seja tudo encenação entre eles. Porque, se a gente for reparar, o Aokiji, ele usa uma técnica que não funcionou contra o Barba Branca, e funciona mais como uma técnica de distração ali, pra travar o Garp momentaneamente, pra que ele consiga criar uma brecha pra aplicar um outro golpe logo em seguida. Mas, a gente vê logo depois o Aokiji, ele hesitando de alguma forma, e o Garp, ele segurando a cabeça do Aokiji e arremessando ele. Mas, por mais que ele tenha segurado o Aokiji com seu punho hackeado ali completamente, ele foi arremessado contra o chão, e ele possuindo o corpo de Logia, ele não vai sentir esse golpe, ele não vai sentir o golpe desse arremesso. Então, eu particularmente não consigo deixar de, bom, no fundo, desconfiar um pouco de tudo que tá acontecendo. Já no final do capítulo, vamos para a Ilha Wiener, onde vemos o Barba Negra de pé, o chapéu de palha do LOL no chão, e o seu submarino completamente destruído no fundo do mar, com vários randons ali do bando dele, né, também afundando junto, galera. Um submarino que conseguiu, que conseguiu se livrar ali dos golpes de laser do Kizaru no final da Guerra de Marina e Ford, mas aqui sendo completamente afundado, gente. E a gente vendo o Barba Negra ali pensando no que fazer com o Trafalgar Law, né, dizendo, será que vai ser interessante levar o seu coração para os piratas que tiveram os seus corações roubados lá em Rockport? Será que eu mato você e pego o seu poder? Ou será que eu faço você conseguir me tornar um ser imortal? O Barba Negra ali no meio daquela confusão, mas enquanto ele pensava, enquanto ele hesitava, assim como foi o Alquijo mais ou menos, né, vemos o Beppo relembrando de algo que o Chopper deu a ele, e vemos na página seguinte, finalmente, o Beppo na sua forma sulong, dando um chega pra lá no Barba Negra, arremessando ele pra longe, galera, e conseguindo resgatar o seu capitão e fugindo para o mar. Bom, gente, galera, o Law, ele fica naquela coisa tipo, não, a gente precisa voltar, os meus companheiros, não sei o que, a gente não pode abandonar eles e tal. Galera, foi, deu pra sentir o peso dessa cena, o peso dessa derrota. Olha, Trafalgar Law também foi derrotado por Yonkou. Gente, gente, vamos lá. Eu queria muito que o Trafalgar Law, ele fosse, não, não só derrotado, mas principalmente que ele fosse sequestrado e preso, e levado pelo Barba Negra até a Ilha Pirata, porque dessa forma a gente teria tanto o Trafalgar Law, quanto o Kobe, quanto o próprio Barba Negra reunidos no mesmo cenário, no mesmo lugar, e fizesse referência ao que aconteceu no incidente de Rockport, que a gente viu, né, capítulos atrás, que tá localizada justamente na Ilha Pirata. Então a gente teria oportunidade de ver todos eles reunidos no mesmo lugar, a gente teria, provavelmente, alguma informação de como foi, o que aconteceu exatamente no incidente de Rockport, e a gente também ficaria naquela tensão de o que o Barba Negra faria com o Trafalgar Law, se ele roubaria o seu poder, ou se ele tentaria manter ele vivo, e ainda assim tentar fazer com que o Law tornasse ele imortal. Eu vejo que seria muito mais interessante se ele tivesse sido levado pelo Barba Negra, porque isso deixaria uma tensão no ar muito maior, sabe? Deixaria uma incógnita muito maior do que o Barba Negra faria com ele. Mas é isso, galera. Assim como o Kid foi derrotado, o Law também foi derrotado, e agora só resta um dos três principais capitães supernovas a serem derrotados também, que vai ser o Luffy. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, dissecando um pouco mais essa ideia, se faz sentido ou não o Luffy também vir a ser derrotado nesse momento atual da história. Mas, por enquanto, se você quiser conferir os meus últimos vídeos de One Piece, eles vão aparecer na tela agora pra você poder ir lá assistir. E lembrando que o link da Itiban Action Figures vai estar no comentário fixado pra você adquirir o figure do seu personagem favorito ainda hoje, beleza? Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri